Eu já estou com a minha convidada especial no estúdio do programa da Tamires, já que começando a falar com vocês antes da entrevista, quero mandar beijos, abraços, São Paulo, Rio de Janeiro, Talismã, Tocantins, vocês que estão acompanhando o programa de uma forma tão especial e mandando tantos recadinhos. Uberaba, a todos vocês meu beijo, muito obrigada pela companhia. E Santarém, né? Santarém foi a primeira que entrou aí, claro, nós vamos direto para Santarém e depois a gente volta, né? Distribuindo as imagens para todos os estados e municípios. Hoje eu estou com a Carla Frasquete, ela é presidente do Conselho da Mulher da CIL, Associação Comercial Industrial e Agrícola de Humoarama. Eu estou falando para vocês ainda do Humoarama Liquida. E a Casa Matos está. Lembra, gente, que eu estou falando o tempo todo? É uma apoiadora do programa, já há 14 anos, então, sempre que dá, a gente vai lá e faz as matérias e mostras. Tanto que eu estive lá e mostrei para vocês o que está na promoção. Tanto que eu e a Carla que estávamos conversando, tem muitas empresas que estão aí, estão continuando, vai até o final do mês. Enquanto durar o estoque, vamos falar assim. E a Carla veio hoje no programa para falar um pouquinho a respeito. Como que foi os três dias, né? Quinta, sexta e sábado, Carla? Exatamente. Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje. Eu estava com saudade de você já. Eu também. É sempre muito agradável, né, Tamires, estarmos juntas. Pois é. Não. Outra coisa, por motivo da pandemia, já faz tempo que a gente não se vê. É verdade. Mas a Carla Frasquete, ela é proprietária do hotel Romazotel, aqui na cidade de Moarama, Paraná. Quando você vier para cá, pode procurar, é um hotel maravilhoso. Ela já me trouxe lanche. A equipe hoje vai engordar. É isso mesmo. Eu estou mostrando porque é tão carinhoso. Me fala um pouquinho sobre isso. Eu falo. Por conta da pandemia, né, Tamires, nós estamos com medidas de segurança para os nossos hóspedes. Olha só que chique. Então, todo o nosso café da manhã está sendo fracionado em porções individuais, embaladas individualmente, para que nós possamos manter o respeito e a qualidade com o nosso hóspede. Então, você me trouxe bolo no pote? Isso mesmo. Um bolo no pote e biscoitinhos. Sou apaixonada, gente. Se há uma mulher que gosta de bolo, sou eu. Vocês sabem muito bem, porque eu adoro fazer bolo no programa, né? Você gosta de cozinhar, Carla? Eu amo. Preciso vir qualquer hora aqui no seu programa para a gente cozinhar juntos. Se ela não vier, eu vou para a cozinha do hotel. Isso mesmo. Seria fantástico. É uma forma que vocês têm de conhecer um pouco a cozinha do hotel e conhecer também o hotel. É um hotel muito bacana. Quantos anos tem o teu hotel? Nós estamos... O hotel tem 18 anos. Sob a minha administração, nós estamos com 15 anos. É de família. Sim. É um cuidado muito especial. Eu amo hospedar, receber. E é verdade. Faz parte do nosso carinho. Eu falo que a gente tem um carinho muito especial com o hóspede. Ela recebe com excelência. E isso, eu falo que cuidar de pessoas é muito bom. Muito bom. E o hotel, ele tem que cuidar de pessoas. E é verdade. Porque quem vem ao Moarama está deixando a sua casa. Nós precisamos estar receptivos. Tratar esse turista da melhor maneira. E é verdade. E essa é a nossa função. É. Meus parentes que trabalham com empresas, eles viajam, né? Então, sempre que vêm fazer visita para as empresas em Moarama, Guaíra, seja onde for, eles gostam de ficar no Home As Hotels. Eles gostam muito. Pela segurança, a segurança do hotel, que eu acho fundamental, o atendimento no hotel. Você tem uma equipe maravilhosa. Eu tenho. Eu estive esses dias lá. Eles são ótimos. Eu estive lá, assisti isso, procurando por você. E o hotel fica pertinho do nosso estúdio, bem pertinho. Dão em 100 metros. É mais ou menos isso. Somos vizinhos. Somos vizinhos. E, nossa, eles atendem a gente muitíssimo bem. Muito bom mesmo. Meu amor, como foi o Moarama Liquida? Olha, o Moarama Liquida foi um sucesso. Nós conversamos com vários lojistas a respeito disso, para verificar qual foi, de fato, o crédito que eles tiveram com a nossa promoção, né? O Conselho da Mulher, juntamente com a Associação Comercial, investiu amplamente na divulgação, na campanha. E, realmente, o lojista teve um resultado. Houve uma expectativa. Alguns lojistas disseram que essa expectativa foi exatamente cumprida. Outros atingiram um patamar que acharam viável, porém, eles ainda querem mais. E esse querer mais é estender essa promoção até o final do mês. Ótimo, eu achei excelente. Então, muitos lojistas ainda continuam praticando descontos de 20% a 70%. Isso é um cuidado também. Estamos falando de cuidado, não é, Tarunídeos? É um cuidado com o consumidor. É um cuidado e um carinho com o nosso público. Diante de todos os obstáculos que nós enfrentamos, que o comércio enfrentou, receber esse consumidor de um arama, da região, com segurança. Porque isso foi um dos principais objetivos da Associação Comercial, quando nós conversamos com os nossos associados. Não descuidarmos da segurança. É verdade. Então, todo o comércio trabalhou com muito cuidado e com muito carinho. Máscara, álcool, álcool gel já na entrada das lojas. Isso é muito bom. Aqui nós não estamos sem máscara, mas nós mantemos uma distância. Por isso, até comentei com a Carla, chegou aqui de máscara, tudo, né? Nós temos o álcool gel ali também. Então, eu falei assim, aqui a gente não trabalha com máscara, mas nós mantemos uma distância, né? Tanto que nós não trabalhamos com o microfone adequado de lapela, mas sim um de mão para que a gente fique mais longe uma da outra. E esse cuidado que foi estudado, né? Nasceu, tanto que a Carla está comentando a respeito do assunto, os cuidados que teve nas lojas. Então, já está assim, escrito lá na porta. Proibido entrar sem máscara. Exato. O uso da máscara, o álcool em gel, como você falou, respeitando o limite de pessoas dentro do comércio, né? Isso. Porque o comércio, ele de fato, ele precisa girar, ele precisa vender. Todos nós sabemos, né? O Moarama é uma cidade que ela preza muito pelo comércio. Ah, é verdade. Mas nada disso faria sentido se nós colocássemos em risco as pessoas. E é verdade. Então, o nosso objetivo, sim, é vender, entregar o melhor produto, mercadorias selecionadas. Porque eu creio que você teve oportunidade, né, Tamiris? Eu também estive nas lojas. Produtos excelentes e com descontos muito bons. Verdade. Porque nós não pudemos fazer na nossa feira ponta de estoque, que acontece todos os anos, por conta da aglomeração. Mas o lojista, ele teve a oportunidade de disponibilizar para o consumidor mercadorias boas a preços muito bons dentro do seu próprio comércio. E é verdade. Agora, você tocou no assunto da ponta de estoque? Sim. Muita gente... Bom, isso, gente, já faz anos, viu? Não é coisa de agora, não. Que a ponta de estoque é como se fosse um Moarama liquida. Olha, artigos de primeira linha. Exatamente, né, Tamiris? Não tinha lá aquela roupa, lá aquele, vamos falar assim, aquele refugio. Não. Tirava dos cabides, levava para a ponta de estoque, dando um desconto especial. Isso mesmo. Né? E hoje está assim também. Então, eu percebo que a ponta de estoque, porque eu sei, eu fui fazer matéria, entrevistando sempre as pessoas responsáveis pela ponta de estoque, mas eu falava assim, gente, o que é isso? O preço, sapatos sociais, sandálias, tênis de marcas boas, por um preço tão especial, vestidos de festa. Tanto é que nós temos uma tradição aqui, né, Tamiris? Nós recebemos não só pessoas de Moarama, mas de toda a região. De toda a região, Mato Grosso, Paraguai. Isso mesmo. Porque sabem que vão encontrar realmente mercadorias de qualidade. Mercadorias de qualidade. A preço muito especial. E preço especial, gente. Nossa, olha, sério. Eu falei assim, gente, eu amo a ponta de estoque. Estamos ansiosos, né, Tamiris? E esperamos realmente que no próximo ano nós possamos cumprir o nosso cronograma, receber as pessoas na nossa feira ponta de estoque. É. E esperamos, gente, por favor, se cuide. Ainda está aparecendo casos, né, Ana? Infelizmente, às vezes as pessoas se descuidam um pouco, vão pra festas, né, vão pro porto, vão fazer festa, aglomeração. Daí o que é que acontece? Nossa, gente, eu fico muito triste. Ah, porque apareceu 11 casos, apareceu 11 casos, 10 casos, 12 casos, 8 casos. Quando que isso vai, né? Quantas cidades que já não registram mais nada? E por que que a nossa cidade está registrando ainda? Isso me deixa triste, viu? Eu penso, Tamiris, que assim como você, nós também, dentro da Associação Comercial, né, temos essa obrigação de estar sempre falando sobre esse assunto. Sempre. Sempre orientando a população, né, pedindo a essa população que tenha esse respeito consigo mesmo e com o próximo. Essa pandemia, eu creio que veio nos mostrar isso, né, mais do que nunca. Que a minha ação impacta diretamente em você. Não só a questão da saúde. Eu penso que é um resgate de muitas coisas, inclusive da humanização. A partir do momento que eu sei que a minha responsabilidade com você faz com que o meu modo de tratar o outro, o meu modo de me portar diante de determinadas situações, eu me torno responsável por uma sociedade, eu me torno responsável por gerar uma condição de vida melhor. E é verdade. E eu estou hoje como presidente do Conselho da Mulher, assumi essa função como um desafio, né, mas porque eu amo essa cidade. Na verdade, eu vejo em Umarama uma cidade muito acolhedora. Ah, é gostoso. Uma cidade, não é, Tamiris, onde as pessoas realmente se preocupam com os outros. E é baseado nisso que eu penso que nós temos cada vez mais que nos preocuparmos com o cuidado com as pessoas. Um com o outro, sempre. E esse cuidado, gente, é fundamental. E é tão bonito quando você se preocupa com o outro, né, você, não, eu vou me cuidar porque eu não quero que a pessoa fique doente. E assim por diante, né. É isso mesmo, Tamiris. Isso é tudo, gente, é muito bom. Você é um Moramense? Eu sou um Moramense. Nascida em Umarama. Os meus avós vieram pra cá em 1957. A minha mãe era de São Paulo, chegou aqui em 69. Os meus pais também têm um comércio aqui na cidade. Eu sou filha de comerciantes, na verdade, né, Tamiris? Eles têm comércio aqui na cidade? Sim, eles têm comércio aqui há muitos anos já. Com o que eles trabalham? Eles trabalham com gêneros alimentícios. É sério? Pra mim é uma novidade. Eu falo, costumo dizer em todos os lugares que me perguntam, Tamiris. Eu sou filha de linguiceiros. Já ouviu falar nessa profissão, Tamiris? Eu amo linguiça, eu gosto. Eu falo que na minha mesa não pode faltar queijo nem linguiça. O meu pai, na verdade, quando ele iniciou o trabalho como comércio, né, meu pai sempre foi comerciante. E quando ele iniciou, aqui na nossa região, era uma região de algodão. E existiam muitos boiafrias, né. E o meu pai e um tio, que eram sócios na época, eles colocavam, naquela época era bem, né, eu falo assim, até era primitivo. E eles vendiam frios, né, na época eram linguiças, carne seca, era carne de sol, na verdade, né. Nossa, bom risoto de carne de sol, hein. Delícia, né, Tamiris? E aí eles saíam com Toyota, naquela época eram aquelas capotas, né, não eram furgões, não existia isso. E eles saíam vendendo na região. E o tempo foi passando, as coisas foram se modernizando e eles têm uma empresa ainda nesse setor, nesse ramo. Trabalham com isso até hoje. Meu pai tem 76 anos, minha mãe 73 e os dois à frente ainda da empresa. Vamos deixar o endereço, é onde fica, por favor. É a Oceânica, distribuidora de gêneros alimentícios, rodovia PR323, próximo do aeroporto. A Oceânica? Oceânica. Gente, eu já fui lá comprar queijo. Ai, é uma delícia, né, Tamiris? Mas não sabia que eram seus pais. Olha só que bacana, se eu não me engano, o seu Anísio do Espaço Orquídeas trabalha lá há muitos anos. Exatamente, há muitos anos. Contador da empresa. O Anísio está lá há muitos anos. Olha só, só gente boa. Só gente boa. Nós estamos sempre cercados de boas pessoas, Tamiris. Amém, isso é muito bom, por isso que a empresa é um sucesso. É. Eu falo que o maior produto que nós podemos ter em qualquer empresa, são as pessoas que trabalham e colaboram conosco. Nossa, que coisa. Eu aprendi isso com os meus pais e procuro levar isso dentro da minha empresa também. Eu acho que a empresa, ela por si só, ela não é nada. Eu sempre reúno a minha equipe e falo, olha, o Romas Hotel são vocês. Se não existisse a minha equipe, nós não seríamos nada. O que nós entregaríamos para o nosso hóspede? Se eu quero entregar carinho, se eu quero entregar afeto, se eu quero... O que eu seria se não fossem eles? Então, eu acredito que as pessoas são o grande diferencial de qualquer empresa. E nós procuramos nos cercar de pessoas assim. E Deus tem sempre nos privilegiado. Amém. Porque nós trabalhamos realmente com pessoas como o Anísio, que você colocou, né? É o nosso. No espaço Orquídeas. É o nosso cliente também. Que é uma pessoa excepcional. Verdade. Uma pessoa muito boa. Mas que bonito que a Carla falou, né gente? É isso aí. Como que uma empresa dessa vai dar errado? De jeito nenhum. Tratar as pessoas com amor, com carinho, com respeito, humildade, simplicidade. E o que tiver que conversar, é conversar de boa. É isso mesmo. Não é, Tamires? Aprendendo juntos. Aprendendo juntos e a empresa crescendo da forma que o proprietário quer. E lógico, o funcionário, o colaborador ali junto, se a empresa cresce, ele está sempre com o trabalho dele garantido. Exatamente. Ele cresce junto, né? Ele cresce junto. Ele se sente parte daquilo que ele está construindo. Eu acho que esse é um dos fatores de grande sucesso das empresas que realmente tem um diferencial. Quando eu cresço e possibilito que o meu colaborador cresça junto, ele se sente parte do processo. E se sentindo parte do processo, ele faz parte da cultura da empresa. Ele entrega o seu melhor. Eu acredito muito nisso. E a frente do hotel, eu tenho comprovado isso. Eu acho que não é só uma crença. Eu comprovo isso todos os dias, né? Nós passamos agora por um momento muito difícil da pandemia. Ela impactou. Verdade. Severamente, toda a rede hoteleira, isso não é exclusividade do Roma's Hotel. Todos nós fomos impactados. Não só aqui em Moarama, mas em todas as cidades, né? Ainda temos vários hotéis que estão fechados no Brasil. Meu Deus. Temos hotéis pelo mundo afora, fechando em definitivo. Essa semana eu li uma reportagem, um artigo sobre a rede hoteleira de Nova York, uma das maiores do mundo. Onde hotéis tradicionais, hotéis de 100 anos, fechando as suas portas em definitivo. Isso é muito triste, né? A gente sente isso, né? Recebe isso com uma tristeza muito grande. Porque eu fico pensando quantos sonhos, quantos projetos estão sendo fechados também. Não é uma empresa fechando. Porque como a gente trabalha com pessoas, expectativas, sonhos. Quando uma empresa fecha as portas, não é o fechamento daquela empresa, né? As portas se fecham para toda aquela equipe que estava ali dentro. Quantas famílias não fazem parte disso? Quantos projetos têm que ser encerrados ou adiados até que essas pessoas se reposicionem no mercado de trabalho? Verdade. Então, eu penso que nós, enquanto associação comercial, precisamos estar sempre buscando novas oportunidades para que os nossos empresários locais possam reestruturar a sua empresa. E a Umarama Liquida foi uma dessas ações da Associação Comercial e do Conselho. A partir do momento que nós, enquanto associados, nos unimos, temos a possibilidade de um diante do outro se fortalecer. E eu acredito muito nesse fortalecimento, nesse trabalho em equipe, onde as associações se comunicam. Então, a Associação Comercial de Moarama, a Associação Comercial de Cianorte, a Associação Comercial de Maringá. Ah, nós temos tantos exemplos bons. Nós, aqui mesmo, na nossa associação, buscamos referências fora e também hoje somos referências. Então, não só a nossa Associação Comercial, temos tantas cooperativas, né, Tamiris? Eu vejo isso, assim, com uma grandeza muito grande, né, muito especial. Mas é verdade. As cooperativas estão crescendo bastante. Crescendo e tendo a possibilidade de ajudar a cidade. Sim, claro, claro. Toda vez que nós temos, eu falo até mesmo as cooperativas de crédito, né, elas ganham, mas elas fazem aportes dentro da cidade. Fazem. Né, então eu acredito muito nisso. Na união, na força, no trabalho coletivo, onde um possa realmente impulsionar o outro. E é verdade. A fazer o melhor. Fazer o melhor, se reinventando nesta época, né? Exato. Não fechar as portas, se reinvente. Exato. Mas continue. Isso. Porque são sonhos, né? São sonhos. Eu penso muito nisso. Verdade. Nós enfrentamos dificuldades e nesse, com esse olhar, eu entendo que toda a equipe, ela trabalha direcionada, sabe, Tamiris? Trabalha. Quando nós tivemos esse início da pandemia, eu reuni a minha equipe, coloquei a situação pra eles, falei, olha, nós vamos fazer de tudo pra nos manter no mercado, entregar o nosso melhor, pra que cada emprego aqui dentro seja mantido. E Deus tem nos ajudado, que nós estamos ultrapassando, né? Eu acredito, assim, tivemos três meses muito difíceis, mas aí a retomada começou devagar e nós estamos conseguindo, dia a dia, fortalecer novamente a empresa, sem precisar fazer dispensos. Então, isso é muito bom, né? Verdade. E a equipe, ela vem de junto com você. Quando você coloca isso, ela também tem o mesmo objetivo. Carla, vou te deixar bem à vontade, pra você dar aquele recadinho para os nossos empresários que estão aí ouvindo a gente e assistindo a gente. Bem, como eu disse agora, há pouco, eu acredito muito nessa força. A força do empresário Moramense. Eu tenho certeza que todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, elas serão vencidas. E vocês, mais do que nunca, empresários do Moramenses, acreditem. Acreditem, a sua equipe, acreditem na cidade, na associação comercial, nós juntos podemos sim. Fazer todo esse enfrentamento, nos reinventar, inovar. Porque muitas vezes, a crise que nós enfrentamos, ela é um impulsor. Ela nos mostra que nós temos vários caminhos a serem seguidos. E eu tenho certeza que vamos ultrapassar tudo isso junto. Sucesso nas suas vendas. E parabéns pra você, lojista, pra você comerciante, prestador de serviço, que nunca desistiu do seu projeto e do seu sonho. E muito obrigada por confiar em nós também. Que Jesus abençoe grandemente. Amém, Tamiris. A você também, minha querida. Muito obrigada. É sempre uma delícia estar aqui com você. Eu falo mesmo. Como é o nome dos seus pais? Gercílio e Ivanir. Beijo grande pra vocês. Que Deus abençoe. Qualquer hora dessa eu vou bater um papo com vocês. Ai, que delícia. Claro, vou comprar meus produtos, né? Italiano já sabe como é que é, né? Já sabe de que gosta. Que Deus abençoe grandemente, Carla. Sucesso sempre, tá? Obrigada, minha querida. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E vocês, comerciantes, sucesso. E continue aí, então, com os preços baixos até a final do mês. Enquanto durar o estoque, porque o pessoal vai gostar, com certeza. E já estão gostando, eu sou uma. Eu vou para o comercial e volto já, já.